Não existe uma fórmula, claro, para ser o melhor candidato. Mas se você pudesse destacar alguns pontos que você observa, principalmente quando vocês vão buscar um perfil que alguma empresa está pedindo para vocês, o que você destacaria, assim? Bom, acho que eu destacaria, em termos de hard skill, olhar muito para idiomas. Então, acho que idioma é um ponto que ele é importante ainda hoje. E ele tem sido cada vez mais importante. Então, olhar para idioma, garantir que você tenha um bom inglês, talvez um bom espanhol, dependendo da empresa, até um terceiro idioma. E ainda olhando para hard skill, olhar para algum tipo de programação ou tecnologia que faça sentido na sua área, que vá ajudar no teu dia a dia, independentemente de qual for. Então, não existe uma programação específica, uma tecnologia específica, mas o que muda para a sua área? Sendo uma área de marketing, de vendas, de finanças, o que vai otimizar teu trabalho? Fazer com que você ganhe eficiência. Acho que esse é um ponto super importante quando a gente pensa em hard skill. E quando eu penso em soft skill, acho que é um pouco do que a gente trouxe, né? De adaptabilidade, capacidade de change management. E eu acho que a habilidade disso não te afetar, de não ser dolorida as mudanças para você, né? Então, garantir que as mudanças sejam fluídas e que a gente consiga fazer o que precisa ser feito, seja para ganho de eficiência, performance, ou enfim, o que for. Então, eu acho que é um principal resumo aqui. Então, vamos lá.